Samuel né? Samuel? Samuel! Estamos aqui ao vivo, um momento lindo, emocionante! Vindo na cara de vergonha! Estamos aqui né Thiago? Um momento muito lindo né? Vou te matar hoje, só que a gente vai te matar você hoje né? Vai matar o velho homem? Um afogamento de quantos minutos? Mais ou menos uns 15, 30... 30 minutos? É com certeza! Contar o vestígio! Ah! Tchau! Vem! 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 Próximo! Próximo! Ninguém ia ficar aqui! Vem! 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 Todo um oi só então! Tchau! 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 Rapaz! Rapaz! Esse momento é muito emocionante e aqui veio uma entrevista também você dá uma paz só, graças graças mais isso aqui já gosta, né você é americana você é original original é 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 original mais pessoas aqui vão pegar maquilinho vem aqui Pegou, Angéria! Nossa, e como? Tá emocionada mesmo? Água gelada... Vai ficar quente, não é? Esquenta, não! Calma, mãe. Quer mandar um beijo pra quem? Aleluia! Chegando mais gente aqui... Oi, tudo bem? Vem, vem! Vem, vem! Aproxima! Não! Não! Água gelada! Tem problema? Vai crescer! A chama do Senhor! O pessoal tá tudo fugindo! O pessoal tá tudo fugindo! Agora a gente passa pra nossa outra repórter aqui, ó! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tá emocionado? Bastante! Consegue nem falar? Oi! E você, mano? Marca esse momento aí! Esse momento da sua vida! Como você descreve esse momento da sua vida? Tá tão emocionada que ela não consegue nem falar! É Jesus! Jesus faz isso! Valeu, Marca! Como você tem sentido nesse momento? Legal! Tá emocionada? Legal! Legal? Essa é a irmã legal! Essa é a irmã legal! Fechou! Daqui a pouco voltamos com mais e mais ao vivo! Diante da produtão Joaquinha! Com certeza! Tchau!